Música Galera, boa tarde, vocês não vão ser sábados, mas não me deixo que é Itaúna, a região do Ribeirão Preto, em Guariba, 43 quilômetros de Ribeirão, 42 quilômetros de Matão, no meio de caminho entre Matão e Ribeirão Preto. Do nosso lado está Gustavo Bandilha Quartim, ele é o professores, e ele vai dar algumas informações para a gente, porque o Itaúna, ele é não só um testigo, ele é uma pousada também e ampliação. Ele vai dar alguns desafios para a gente, por exemplo, de lago, espécies de peixe, tonelagem, um todo sobre essa área, ok? Gustavo, você tem hoje três lados, um para a pesca esportiva e dois para o pesca falha. Sim, olá amigo pescador, tudo bem? Meu nome é Gustavo, seja sempre bem-vindo ao Itaúna, acessa aí pelo Facebook Pesqueiro Itaúna, dá sua curtida lá e comece a acompanhar a gente, tá? Na verdade, nós temos aqui, são sete lados, a estrutura do Itaúna. Como o espaço é bem grande, para você ser bem atendido, nós estamos utilizando, por enquanto, apenas três lados, né? Aí temos várias opções, como pesca pague, pesca esportiva, no lagão, onde a gente está agora, fumando aqui atrás, temos aí pirarara até 40 quilos, tambaqui, tambacus, vedões, até 28, 30 quilos, tem bastante peixe aqui para você fisgar, tá? É, nosso amigo Rivaldo, Francisco aqui, parceirão, curtindo aqui um dia de pescaria, final de semana, vem você para cá também. Temos apartamento, hospedagem, ar-condicionado, churrasqueira na beira do lago, não dá para ver aí, depois, mas vamos mostrar, passa a foto, depois eu mando para você. Apartamento a cinco metros do lago, você faz seu churrasquinho, deixa a vara armada, curtir uma pira ali, e de repente, vai para a ação. Tá? Adrenalina na ponta da linha, vem para o Itaúna, viu? Aproveita também, já aproveita e dá uma voltinha de pônei, né? Tem um pônei aqui também, tem um pônei para você brincar, tem um playground para as crianças, vocês vão ver depois nos vídeos e nas fotos, que o Itaúna, que está em ampliação, vai ver, vocês vão ver muita obra, ok? Ele está crescendo, e quer crescer muito mais. Um detalhe que o Gustavo falou, além da quantidade de peixe, hoje você tem peixe de pônei, de quantas toneladas? Tá, veja bem, é o seguinte, nós temos pirarara até 40 quilos, estamos dobrando a quantidade essa semana, de pirarara, para você, amigo pescador. Você que gosta de pescar à noite, não tem estrutura, aqui nós temos o apartamento, para você se hospedar, tá? Tambaqui, Tambacu, só de 15 a 30 quilos, estamos umas 4 toneladas de tamba, eu mesmo já perdi, entendeu? É, de tamba aqui, tem mais ou menos 20 toneladas, sendo aqui no lagão, 12 toneladas de tamba, você está brincando, é muita ação, muita briga na ponta da linha, porque a água aqui é boa, isso é o bem mais precioso que a gente tem aqui, a água, o peixe torna-se muito brigador, valente, então você vai se dar bem aqui no Itaúna. É só vir conferir aqui, né? Esse é aquele vídeo que é importante, pessoal, nós estamos com, ele tem uma água aqui, toda de mina, é uma água extremamente pura, isso pode com que o peixe seja extremamente sadio, um tambaqui de 5 quilos aqui, dá um trabalho danado, porque ele não é aquele corpo inchado, ele é aquele corpo sarado, bruto, o menininho briga, e hoje, um de 8 quilos, meu filho pescou, vocês vão ver depois no vídeo, deu trabalho forte, forte, vocês vão ver vídeos de uns 13 quilos, vão ver vídeos, e tem muito mais, muito mais coisa, vocês vão ver o volume de ações, que se dá aqui no Teixeira, Gustavo, Gustavo, pesca BR, Uofa, vida de pesca, Rivaldo, obrigado pela presença, toda sorte, amém, que você esteja num crescimento sempre continuo, tá? O pesqueiro é extremamente familiar, traga a sua família, aqui também, se você quer vir pra cá, venha com a mentalidade seguinte, você vai ser muito bem recebido, mas, uma das coisas que o pesqueiro aqui, exige, é respeito, exatamente, porque aqui tem muita, muita mulher, muitos casais, crianças, então, queiram vir, venham, venham fazer uma brincadeira, querem marcar junto com o pesca, e com o Dico, uma, uma pescaria, a gente vem pra fazer junto com vocês, também com o pessoal aí, que tá sempre pronto a servir, até diretamente, nos lagos, aqui com a gente, sabe? E vocês vão ver também, no site do, Pesca em Família, nosso parceirão, que fizemos um vídeo junto, dessa vez, um programa junto, daqui a pouco, ele conversando com o Gustavo, e um programazinho, dele, show, ok? Como a gente diz no site, sim, bora pescar, que o pesca está esperando a gente. Fica a dica aí, pessoal, é isso aí, pesqueiro Itaúna, traga a sua família, esse é o nosso diferencial, tratar você cliente, sempre bem. Vem, amigo pescador, vem pro Itaúna, vem. É isso aí, vem com a gente. Seja bem-vindo. E aí, é isso aí,